...guardadas em cada tijolo do perreiro, em cada parede do casarão. Lembro das minhas férias aqui na fazenda, brincando com as muretinhas aqui, minha irmã e minhas primas, eu era muito feliz assim. Paulo passou parte da infância aqui e nunca se esqueceu. Menino da cidade, nascido na capital de São Paulo, resolveu se dedicar ao campo. Vira a fazenda, com certeza me despertou esse interesse muito mais intensamente, daí fiz a minha vida. E quando conheceu sua futura companheira, não teve dúvidas. Quando nós falamos, vamos nos casar, o Paulo de Clóvis, a gente vai casar, mas a gente vai para a Atalaia. Nossa, o que se fazer da vida é na Atalaia? Você pega os pós? Não, é? A Atalaia é o nome da fazenda que fica no município de Amparo, em São Paulo. Foi o avô do Paulo, seu carã, que comprou a propriedade em 1939. Ele, urbanês, comerciante, investiu no lugar quando os produtores de café quebraram. Foi uma época que ele fez isso para todo mundo, porque até então a moeda que existia era café. Então ele começou a ter um pouquinho de gado, um pouco de leite, voltaram a plantar um pouco de café e depois ele voltou a plantar um alambique. Lá do alto da escada, Dona Clarice, mãe de Paulo, gosta de observar a propriedade. Aos 90 anos, ela é a moradora mais antiga. E quando peço para contar alguma história da família na fazenda... Anota a vida. Anota a vida. Da antiga vida na fazenda, restaram alguns poucos pés de café. Há 23 anos, quando Paulo e Rosana vieram morar com Dona Clarice, ainda era a atividade principal. O café passava por uma época muito difícil de preços e a gente... É uma região que você não consegue mecanizar, o público era muito alto e ficou enviado o café para nós. Como na época já existia um pequeno rebanho de gado, eles passaram a se dedicar à produção de leite. Mas surgiu um outro problema. O laticínio que coletava o semente fechou na cidade e a gente estava a fazer alguma coisa do leite. Daí eu comecei a fazer o queijo na cozinha de casa. Os dois filhos do casal, criados na fazenda e que hoje estudam fora, uma agronomia e outra engenharia, participaram dessa fase. Por muito tempo, eu vendi queijo batendo na porta das casas. Eu levava as crianças e o bebê conforto junto comigo no carro, entregava os queijos por um dano. Vendo que o negócio estava dando certo, Paulo aumentou o rebanho. São 230 animais. Os cuidados com a genética e o bem-estar garantem uma produção de quase 3 mil litros ao dia. E todo o leite é processado aqui. Rosana saiu da cozinha de casa para coordenar o próprio laticínio. A fazenda tem hoje 21 funcionários e não falta trabalho. De um lado, as meninas embalam a manteiga. Do outro, Rosana e Paulo preparam a massa para os nozinhos de mussarela. Dona Delayde fica encarregada da massa para o queijo frescal. O produto pode ser vendido logo no dia seguinte e, por isso, gera a maior parte da renda da queijaria. Ele deve gerar em média uns 40%. Então, ele segura as pontas até maturarem os ossos. Sim, sim. Ele é que cuida dos que estão na prateleira, porque enquanto os ossos estão descansando, ele está ajudando a gente a manter a fazenda, dando a comida da vaca, cuidando dos funcionários, enfim. É o queijo. É, frescal. Todos os queijos são produzidos com leite pasteurizado. Quando eu pasteurizo o leite, eu mato um conjunto de bactérias que vem aqui até da ordem, até aqui a Porto do Brasil, não sei. E aí eu vou inocular um conjunto de bactérias que eu escolhi para cada tipo de queijo que a gente faz. Esse conjunto de bactérias agindo no leite vai dar aquela diferenciação de paladar, textura e sabor. Esse aqui, por exemplo, é o conjunto de bactérias do queijo pulha. O queijo pulha é esse grandão de 5 quilos. Para produzir um destes, foram usados cerca de 75 litros de leite. Saindo das formas, a peça é prensada para que todo o sono seja retirado. Depois vai para salmoura. Mais um tempo que segue para o seu local de descanso. A sala escura tem prateleiras e mais prateleiras lotadas. A Aldenisa Soares de Moura é quem cuida dos queijos. O que você falou para mim que você vinha cuidar de quem? Os meus bebês. Aliás, tem muitos clientes que vêm aí visitar, enfim, e conhecer, né? Mas eu falo para eles, vamos lá conhecer os meus bebês. Você que ouviu dos seus bebês? Ah, tenho. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? A Aldenisa vira os queijos todos os dias, para que os fungos existentes no ambiente ajam por igual na peça. Este é o único controle feito aqui. São centenas de queijos maturando ao natural, sem nenhum controle artificial de umidade ou temperatura. O que a gente vai mostrar aqui é um produto sustentável, ele não precisa de plástico e de geladeira para maturar. Ele vai maturar nesse aqui, ó. Porque se você pensar, o queijo é muito mais velho do que a geladeira. Não estava em geladeira quando não tinha e fizemos queijo. Então, hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Então, você vê aqui, ó. Um queijo jovem, um queijo com um pouco de fungo, com mais fungo e um queijo pronto para consumo. E não tem corante aqui também, não. Essa cor é natural, que é o desenvolvimento dos fungos sobre os óleos da casca. Que vão liberando gorduras, né? Durante a maturação. E o fungo vai tomando conta disso, até ficar uma casca bem escura. Você pegando o queijo e a gente dando um toquinho aqui, pelo som e pela resposta que ele dá a partir da mão, a gente sente que ele já está no ponto de ser consumido. O queijo tulha fica maturando por um ano e meio. Ele é um tipo de parmesão e leva o nome do local da maturação, a tulha, onde eram guardados os produtos da fazenda. Essa é uma antiga mesa de cartinqueiro. Tem mais de 100 anos, com certeza. Era do avô do Paulo. E foi essa mesa que ele escolheu para expor os nove tipos de queijo maturado que ele produz aqui na propriedade. Paulo, mostra para mim o queijo. É, aqui nós temos o mantequeira. Mantequeira são queijos que mataram entre 45 e 90 dias, tá? Esse aqui é o porão. Esse aqui é um queijo, uma peça de seis meses, que apresenta olhaduras grandonas. Os buraquinhos, né? É, são as olhaduras. E ele é bem cremoso. Esse aqui é o tulha. Tulha é aquela casca característica dele. Uma peça de um ano e meio e ele é aqui fascinado. Esse aqui é o provolone. Nós gostamos de peças maiores, porque dá um paladar bem gostoso e cremoso na parte interna. Esse aqui é o mojiana. Essa cor aqui é só um corante urucu, tá? E agora aqui o figueira. Figueira, também com corante urucu. Todos eles têm nomes especiais, né? É, lembro. O propósito é fazer um paladar nosso e aí, consequentemente, dar um nome especial, que geralmente os nomes que a gente dá valorizam alguma recordação nossa da infância, um ambiente legal que é da fazenda, tá? O figueira também é em homenagem àquela árvore do lado da frente. Mantequeira, porque estamos na Serra da Mantequeira. E o mojiana, porque aqui passava essa terra na mojiana, que levava os cafés até Campinas e Campinas-Piscitos. Qual que você vai me recomendar provar? Olha, a gente poderia começar com uma mantequeira com alecrim, que não tem o mesmo meio de maturação. Experimenta ele com cássica, porque o alecrim está só por fora. Não tem alecrim misturado na massa. Dá para sentir bem o sabor do alecrim. Dá, né? É muito bom. Olha, vamos experimentar o túlho. É o que a gente pede que lascar, não para fatiar, tá? Muito bom. Uma delícia. Desmancha na boca. Desmancha, né? Paulo vende a restaurantes e lojas de produtos artesanais. O quilo do túlho, por exemplo, custa 150 reais. O sabor final dos queijos, segundo ele, tem relação direta com o local da maturação. As paredes centenárias, feitas em taipa, barro e madeiras entrelaçadas, compõem um ambiente ideal. A gente sente aqui um clima muito único daqui, porque estamos em um ambiente que é de paredes básicos, isotérmicos, um pé direito alto, uma telha de barro. Então, com certeza, isso aí dá um ambiente único e ajuda na maturação do queijo, para finalizar o paladar que a gente quer oferecer. Para garantir um local especial para os queijos e também preservar a fazenda da infância, Paulo e Rosana estão investindo na restauração do lugar. Daqui a pouco você vai acompanhar essa obra e conhecer o antigo casarão. Nossa casa é uma velhinha muito bonita.